A entrevista com o zagueiro Ian Vitor, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius da TV Tati. Ian, o gol tomado diante do Vruzão Tiro nos acréscimos foi um descuido do setor defensivo. Vocês conversaram entre si e analisaram o lance que resultou na derrota? Eu acho que a comunicação é rotineira, a gente está sempre conversando. O Agel sempre está passando para nós os detalhes que precisam ser melhorados, os detalhes que precisam ter uma continuação. Eu acho que um mero detalhe foi o que aconteceu no Horizontino, o jogo estava super equilibrado e por um detalhe acabou ocorrendo a fatalidade. Pergunta agora do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. Ian, faça uma análise se seu desempenho nos dois jogos que atuou como titular e essa sua experiência ao lado do Guerra. O fato de ambos estarem treinando no time considerando reserva ajudou no entrosamento? Olha, o Guerra nos passa uma tranquilidade para nós fazermos esse trabalho e manter uma consistência. É importante sermos consistentes, sermos equilibrados e compactos na defesa. E foi importante, esses dois jogos buscamos passar uma confiança para a equipe, porque é importante para a defesa essa solidez, essa firmeza. Então, para mim foi super tranquilo. Pergunta agora do João Cristóvão, W Sports. Ian, o fato de o Botafogo ainda não ter vencido nenhum adversário que estava à frente dele na tabela, preocupa vocês, jogadores? Eu acho que não preocupa, não. Na verdade, sempre o próximo adversário é o nosso foco. A gente não pensa muito nesses detalhes. A gente quer sempre estar somando, independentemente de estar jogando dentro ou fora de casa. A gente tem um objetivo muito bem firmado, muito bem definido internamente. E o próximo jogo é sempre o mais importante. A gente não pensa nos adversários que estão em cima, que estão embaixo, até porque o campeonato é muito equilibrado. E a gente sabe da importância que é somar dentro e fora de casa. E o próximo jogo é sempre o mais importante. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Ian, com a derrota para o Novo Horizontino e a vitória do Ituano contra o Figueirense, o Botafogo saiu do G4 de novo. O que falta para o Botafogo se consolidar dentro do G4 e ter uma campanha e um desempenho mais regular e confiável, como o do Criciúma, por exemplo, que vai ser o próximo adversário? Somar os três pontos. Basicamente é isso. Passa muito por vencer os jogos. E o mais importante é o Criciúma. A gente não pensa muito lá na frente, não pensa muito a longo prazo. Começa sempre no próximo jogo. E o próximo jogo é sempre o mais importante. A última pergunta agora é do Reginald Decares, da Rádio CMN. Ian, Vitor, o que significa para você ser titular do Botafogo, sendo que há pouco tempo nem era relacionado para o banco de reservas? Chegou a pensar em desistir? Nunca, jamais. Minha cabeça sempre esteve focada no processo do trabalho, a confiança naquilo que é o meu trabalho. Esperei e sempre respeitei os meus colegas, que estavam no bom momento. Então, minha cabeça sempre esteve focada no Botafogo, nos objetivos do Botafogo. E hoje, continuo tranquilo, focado, com crença no processo e com um objetivo particular e o objetivo de um todo, que é a nossa classificação. E estamos com a cabeça boa, a cabeça focada. O grupo está unido, está todos juntos em prol de um objetivo. E com certeza vamos prosseguir e conseguir galgar e realizar todos os nossos objetivos na temporada. E aí